Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, Antônio José mais uma vez com vocês. Voltando aqui para falar de um acidente que aconteceu hoje na rodovia Raposo Tavares. É uma carreta que bateu na defensa metálica do viaduto e a cabine ficou pendurada. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 98 em Sorocaba. Uma faixa no sentido de São Paulo precisou ser interditada para a retirada do veículo. Graças a Deus, o caminhoneiro sofreu apenas experimentos leves. A cabine, como vocês estão vendo aí na imagem, ficou pendurada após o caminhoneiro perder o controle e bater na grade de proteção do viaduto. E de acordo com a polícia rodoviária, o caminhoneiro de 39 anos contou que seguia no sentido capital quando na altura do quilômetro 98, um dos pneus estourou. E com isso ele perdeu o controle da direção, bateu na defensa metálica e com impacto a cabine ficou pendurada. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e retirou o caminhoneiro do local. O caminhoneiro foi levado para o PH da Zona Leste com ferimentos leves. De acordo com a polícia rodoviária, o veículo foi retirado do local por volta de 17h30 e o trânsito foi totalmente liberado. Pois é pessoal, como eu falei aí, graças a Deus, só ferimentos leves, praticamente só danos materiais aí no caminhão. Mas antes de destacar uma coisa, a segurança, o fato da pessoa estar usando o cinto de segurança, que com certeza esse caminhoneiro ele estava usando, porque senão provavelmente ele teria sido lançado aí para fora da cabine e a tragédia estaria feita. Então pessoal, não vamos esquecer do cinto de segurança não, isso pode salvar as nossas vidas, pode evitar uma tragédia. Pessoal, e essas imagens que vocês estão vendo aí agora, foi o primeiro vídeo que eu recebi, foi o Diego Cristiano lá do Vale do Paraíba que mandou para a gente, está sempre colaborando com o nosso canal. Um abraço para o Diego, muito obrigado pela colaboração. Um abraço também a todos vocês do canal, pela preferência, pelos likes, pelos compartilhamentos, e por estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima.